o pessoal tudo jóia goiaba tailandesa tá é fiz um ensacamento aqui mas ó eu vou mostrar que a diferença deixou a apanha já deixei eu meio retirado aqui porque eu estou com uma mão apenas para desensacar aqui vai ficar difícil tirar esse saquinho aqui um instante pronto olha o tamanho desta goiaba depois vou pesar coloca na descrição aqui o peso que deu tá essa maior aqui essa esse ramo esse único ramo eu selecionei deixei uma fruta então ela chegou um tamanho legal poderia ficar maior época de chuva ele dá muito esses rujinhos aqui mas dá para consumir as frutas ela meia rugosa né ela meia enrugadona assim então esse se olhar esse ferroginho que ele fica bem adentrado né na aí ó se olhar de lado aqui onde está meu dedo tá vendo ele ele adentra então assim dá para tirar com a faca e consumir a fruta e a polpa tá bem legal porque houve a proteção no saco agora o ramo que eu deixei dois frutos dois frutos deixa eu só confirmar tem dois frutos aqui deixa eu ver se eu vou tirar também aqui é menor mais fácil tirar do saco observe o tamanho então temos aqui dois frutos frutos um tamanho um pouco reduzido porém às vezes eu prefiro eu não vou desperdiçar prefiro dois frutos desse do que um fruto grande então é difícil eu vir aqui ó nunca acho como esse selecionar essas não deu para ensacar elas estão bem enferrujada eu não quis ensacar desde pequena mas eu estou vendo aqui se vai dar bicho não para mim estudar aqui época né eu não tô vendo aqui a mosca do fruto mas elas podem vir né é surpresa aqui botar e vazar e para ensacar tem que estar do tamanho de um grão do caroço aliás do caroço de uma azeitona se você ensacar do tamanho da azeitona na época que está com infestação do fruto das moscas aí já não dá certo não o bicho vem então vamos comparar o tamanho ó tá bem graudinha viu essa daqui eu a duas e uma bem graúda nossa segurando ela assim colocar perto aqui aqui ó é isso daqui ó proporções então é isso para você ter uma goiaba gigante você seleciona e deixa um por ramo você deixa mais ela fica um pouco menor porém eu não ligo ó olha essa essas duas aqui tamanho mediano então o tamanho mediano delas aqui o vixe aqui eu vou ter que usar as duas mãos não vou tirar agora aqui tá um saco para dois frutos mas olha o tamanho dos frutos aqui ó legal ficou um para fora aqui pequeno ainda mas já amadureceu dá para tirar bem menor porque tem três tá vendo 3 ó menor ainda acho que eu acho que a maior a média de caixa 3 é difícil 4 5 é sempre ó um exemplo ramo né terciário terciário com dois frutos isso aqui os dois parzinho aí vem a ramificação que é o que vai fazer a fotossíntese para nutrir né para equilibrar a planta a força para dar força fruto menor 3 frutos no ramo olha só comparar tamanho pouca diferença então 3 4 fruta mediana de tamanho essa daí é acho que é isso já deu para mostrar não vou ficar estendendo muito não aqui ó parte mais interna dois frutos vou ensacar não sei se dá tempo ainda às vezes as moscas coisas não vieram mais lisinho né estão mais lisinhos esse daqui já não vira para nada eu vou podar ó frutinho vai ficar ruim às vezes o miolo a gente aproveita né para suco então às vezes eu deixo aí pode ser que venha com bicho pode ser que salva alguma e frutos da manga palmer gigante viu quero pesar aqui para ver se chega um quilo não fiz seleção de cortar eu deixei ela mesmo selecionar e segurar o que ela pretendia então tem sempre dois frutos aqui meu maior fruto é esse daqui ó eu acho que chega um quilo eu acho que um quilo palmer comparando com a mão aqui proporção dela não vou tirar agora é final de fevereiro né tardia palmer já fiz o vídeo anterior aí subi aqui ó embaixo do cajá caixa de cajá carregado cheio de flor nas pontas produção ano todo mas já passou do limite aqui ó está vindo cobrindo demais então vou ter que fazer poda urgente já passou da hora de fazer poda mas tá cheio de fruto porque essa mangueira pode ficar aqui no cenário né só que quando chegar a época de fazer a poda dela eu vou fazer poda parcial porque os ramos que eu podar não vai produzir esse ano somos que eu não podar produz então eu dou um equilíbrio na planta para redução de tamanho inclusive acerto de tamanho e quando ela precisar florescer já vai estar podado ali o cajá então daqui uns seis meses vai estar tudo podado calabura cajá entrando mais sol aí ela vem com a floração e aí a gente consegue ter bastante fruto tem tem mais ou menos aqui uma quantidade boa viu pela outra terceira a terceira produção aqui ela já veio aumenta aumentada né tem muito mais fruto o umbu já tá batendo no sol direto nele um extrato mais alto é da caatinga precisa de sol e floresceu bastante mas não segurou por ser a primeira floração que é normal abortar e é isso daí peguei esse pedacinho aqui ó mostrando goiaba manga né só um pouquinho do umbu e vou ficando por aqui e agradeço aí a todos por assistirem acompanhar o canal aí de um like aí reforçado aí a gente continuar nessa conquista aí para um dia fazer as lives aí as lives mais técnicas né pessoal tem pedido muito mas eu não tenho fonte aí para fazer e vou tentar conquistar aí pelo YouTube né então de um reforço aí para gente chegar nesse ponto que o conteúdo vai ser gratuito sempre e a gente vai passar muita informação aí aliar com alguns amigos aí também de ter uma sabedoria muito grande e enriquecer bastante de informações aí importantes né para quem estiver começando ou apenas se desenvolvendo nesse ramo aí de trabalhar com as frutíferas né consorciadas e vai vai facilitando bastante eu só vou pegar aqui para vocês verem o nível de floração da Eugênia candoliana quando ela começa a bater sol que eu fiz a poda da calabura que tá pegando em cima dela então olha que interessante olha o tanto de flores e botões olha isso que maravilha Eugênia candoliana cambuí roxo e antes de finalizar eu quis pegar um pedacinho aqui beleza galera tudo de bom e até breve